A Bruna é doadora de sangue há aproximadamente 3 anos. Se eu não me engano, uma bolsa de sangue pode ajudar até 3 vidas, então eu acho isso muito importante, porque é tão simples pra gente, pode fazer tanta diferença pra vida de alguém. Já para o Henrique, essa foi a primeira vez. Por que você decidiu doar? Pelo momento que a gente se encontra vendo que muita gente precisa de doação de sangue, e o estoque tá baixo, então é bom colaborar pra aumentar. A Bruna, o Henrique e todos os que compareceram ao Espaço Viver Bem da Unimed em Caratinga no último sábado, colaboraram com aquelas pessoas que precisam de doação de sangue. Com apenas meia hora, que é o tempo que se gasta em média para doar sangue, eles ajudaram a salvar vidas. O evento foi intitulado de Eu Coopero, Eu Dou, e fez parte do Dia C, Dia de Cooperar, organizado pela Cooperativa de Crédito Cicobi. Foi uma coleta de sangue externa, que aconteceu em parceria entre Cicobi Crédito Leste, Unimed de Caratinga e Fundação Emominas. É um dia muito especial pra nós. Nós sabemos que o cooperativismo, ele tem essa responsabilidade com a comunidade, e o Cicobi Crédito Leste com a Unimed e a comunidade, né, que essa parceria já foi sucesso, é sucesso, e a gente espera todos os anos estarmos aqui juntos, né, para o bem maior da nossa comunidade. A gente sabe que essa necessidade, ela é contínua, e estimular essa doação é um ato muito nobre. Então o Dia C, que é o Dia de Cooperar, ele se integra muito bem com essa campanha, esse movimento de doação. É um ato nobre que muitas pessoas vêm aqui pra fazer de livre e espontânea vontade, né, então isso pra nós é uma satisfação muito grande. E com o envolvimento da cooperativa, né, com a comunidade, só tenho a agradecer a todos os doadores que estão aqui presentes, todas as pessoas que estão envolvidas, os colaboradores. Tanto o Cicobi quanto a Unimed daqui de Caratinga, eles entraram em contato conosco, né, e solicitaram essa coleta externa, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é trazer todos os profissionais, todo o material da Fundação Hemominas, para coletar o sangue, né, e atender os doadores de sangue aqui de Caratinga e região. Essa saída nossa, do nosso local lá em Valadares, pra vir até o doador, é um... tem como objetivo mostrar a ele a importância que ele tem pra nós, a importância que ele tem pras pessoas que precisam da doação de sangue. A Fundação Hemominas em Valadares abastece hospitais de várias cidades, inclusive de Caratinga. A iniciativa da coleta externa tem dado certo, e empresas que tenham interesse em fazer esse tipo de parceria podem entrar em contato com o Hemocentro. É só enviar um e-mail para gov.capacão.emominas.mg.gov.br e solicitar a coleta externa. Nós vamos enviar um e-mail respondendo, né, os requisitos. Se essa empresa tiver, né, as condições tudo direitinho, a gente vem no local, avalia o local, vê a disponibilidade, a possibilidade, e aí faz essa parceria. Lá em Valadares, nós estamos com as portas abertas para receber todos os doadores que quiserem ir. A gente funciona de 7h30 da manhã às 16h, de segunda a sexta-feira. Existe um processo de agendamento pelo site, existe também daqui da própria Caratinga um grupo de pessoas que vai mensalmente ao Hemominas para levar uma caravana, né, de pessoas. Doar sangue é um ato nobre, simples e seguro. É um processo asséptico, um processo realizado por profissionais, treinados, não é? A pessoa é assistida todo o tempo. Além do fato dele estar num momento muito nobre da vida dele, né, ele não vai correr risco doando sangue. Não dói, é muito rápido, só sente uma picadinha e depois espera e passa muito rápido o processo. Uma experiência muito boa, tranquila, sem medo.